Um velhote bem largado Um velhote bem largado Um passo desse toque Deixou as velhas rodeando E nem mosca no xarope Um velhote puxou a velha Para dançar colatinho A velha bem sorridente Cheia de coração Falou no ouvido dele Nossa como está de mim Pensou velho no momento Gostou do meu pedacinho Foi contando para as outras Que passaram bem pertinho Querendo dançar com ele Só para sentir um pouco Ai o vasinho do bem No compasso desse toque Deixou as velhas rodeando E nem mosca no xarope Ai o vasinho do bem No compasso desse toque Deixou as velhas rodeando E nem mosca no xarope Foi dançar com a sua amiga No meio dos convidados Saiu firme no compasso E nem bugiu a senhado Sentiu que estava duro Não quis dançar apertado Deixou ele sem saída E o caos ficou desendado Foi o durinho do bem Foi por todos comentado Era o cano do relobe Porque o velho estava armado Foi o vasinho do bem No compasso desse toque Deixou as velhas rodeando E nem mosca no xarope Foi o vasinho do bem No compasso desse toque Deixou as velhas rodeando E nem mosca no xarope Música